Olá, galera! Esperando o Face criar um público aqui pra mim. Enquanto isso, fazendo uma hora, deixa aqui esconder meu óculos, pra ninguém saber que eu uso óculos. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Ivan, minha querida, minha pintinha querida. Sil, beijo grande. Renata, um beijo, boa noite. Márcia, boa noite. Enfim, estamos com quase 50 pessoas na sala já. Humberto, boa noite. Galera, eu vou pedir pra vocês irem compartilhando, porque a live de hoje tá muito legal. É uma live meio bombástica, assim, sobre pessoas, né? Sobre a anatomia do pessoas, sobre a biomecânica do pessoas. Muita gente se equivoca, se confunde com esse músculo. Eu tô aqui pra tentar esclarecer um pouco, tá? Boa noite, Sil, boa noite, Mônica, Mendy. Conchita, minha querida, boa noite. Como vai Rio de Janeiro? Boa noite, Luiz Cláudio, Cris. Beijo grande a todos que estão na sala. Quero que vocês me avisem se o áudio está ok, se vocês estão vendo bem. Me deem coraçõezinhos aí, se estiver tudo bem. Boa noite, Renata, Celeida, Denise. Enquanto isso, vão compartilhando, galera. Compartilhem, compartilhem, porque a pessoa já gera muita dúvida, né? E a notícia que eu trago pra vocês hoje não é muito boa. A gente vai mudar um pouco. Lívia, querida, minha irmã, um beijo grande. A notícia que eu trago pra vocês hoje é que vocês podem estar muito enganados a respeito das ações do músculo do Souza. Boa noite, Humberto. Não vejo a hora de ir pra Salvador. Mai, boa noite. Minha parceira da Bahia. Luciane, boa noite. Taciana. Galera, vão compartilhando, por favor, tá? Compartilhem. E eu tô aqui pra dizer pra vocês. Eu não tô com o meu convite na mão. Mas eu vou mostrar pra vocês que coisa sensacional. E emocionante até. Olha o que eu recebi. Né? Aqui tá escrito. Você é um dos finalistas do Contrology Awards 2017. Né? Categoria profissional do ano. E atrás tá dizendo. Janaína Cintas, você já faz parte da história do Pilates. Olha só. Isso é emocionante pra uma fisioterapeuta que tem 24 anos de formada e dedicou sua vida para os estudos e para o atendimento melhor dos seus pacientes. Enfim, compartilhem. Quem não votou, vote ainda no Prêmio Contrology, tá? Se eu não me engano, a votação vai até o dia 3, aproximadamente, tá? Eu acho que até essa semana, até esse final de semana, tá? Votem lá, pode votar quantas vezes você quiser, com o e-mail do marido, do filho, do vizinho. Ajudem-me. Tranquilo? O link tá aí pra vocês votarem, tá bom? Quem votou, vota de novo. Tá valendo tudo. Agora, reta final de eleição, vocês sabem como é, né? A gente apela, começa a falar mal do outro candidato. Enfim, galera, votem, tá? É brincadeira, obviamente, não tenho nada pra falar do Rodrigo Nanô. É uma honra estar competindo com o Rodrigo Nanô e, ainda mais, com a Glaucia Adriana também. Rafael, boa noite, meu querido. Meu pádua, querido, boa noite. Rafael não quis, não fala, ele não dá um norte pra saber com que roupa eu vou. Eu tentei tirar isso dele ao máximo, tipo assim, eu vou com uma roupinha meia boca, tipo assim, nem vou aparecer. Ou vou com uma roupinha top, um vestido novo que eu vou comprar tal. Ele só ri e ele não entrega o jogo. Rafael é muito ruim. É. Galera, vamos lá começar. Bom, o psoas, né? O psoas é um músculo que confunde muita gente. É um músculo muito potente e é um músculo que é mais simples do que possa parecer, tá? Eu vou tentar passar essa simplicidade do psoas pra vocês, tá? Bom, o psoas, ele tem origem em T12. Ah, Dani, saudade também. Zenir, beijo. O psoas, ele tem origem em T12, tá? E ele segue pelas vértebras, seguindo as vértebras lombares, passa pela frente da cabeça do fêmur e se insere no trocânter maior do fêmur. Isso na sua porção longa. Na sua porção curta, o psoas, que também é chamado de psoas ilíaco, sai também de T4, tá? Segue anteriormente pelas vértebras, inclusive as lombares, né? Se inserindo sobre a borda interna, sobre a asa interna do ilíaco, chegando a uma pontinha, a lateral do sacro. Uma pequena ligação entre o sacro e o psoas ilíaco. Bom, se a gente lembrar de T4, não tem como não falar de um músculo chamado diafragma, né? Logo, por essa questão e por esse direcionamento de fibras do psoas, que eu vou explicar direitinho daqui a pouco pra vocês, pra que vocês entendam, é o seguinte, o arco lordótico formado pelo psoas, pelo que a gente acredita que o psoas faz, que é a lordose, o aumento da lordose lombar, ele é acompanhado do diafragma. Diafragma tem seus pilares que chegam até L1, L2, pode chegar até L3, né? Bom, então, esses músculos estão extremamente interligados, tá? Se nós temos uma respiração em ex, né? Se nossa respiração é mais em expiração, se nossa respiração é mais em expiração, o diafragma está alto. Com isso, ele vai puxar, puxar a origem do psoas, né? E aí ele vai poder gerar o quê? Uma contratura nesse músculo. Tranquilo? Bom, o psoas maior, tá? O psoas maior, ele sai de T4, como eu disse, Suas fibras descem na direção, isso é importante, para baixo, para fora e para frente. Tranquilo? Então, repetindo, as suas fibras descem na frente dos corpos vertebrais, em, para baixo, para fora e para frente. Porém, quando ele chega na cabeça do fêmur, no quadril, ele roda e passa por diante da cabeça do fêmur, e suas fibras mudam de direção. Olha que coisa apaixonante que é o psoas. Tá? Então, assim, as suas fibras, que eram para baixo, para fora e para frente, passam a ser na cabeça do fêmur, para baixo, para fora e para trás. Isso muda tudo na biomecânica desse músculo. Ok? Bom, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar nada. Por essas questões de direcionamento de fibras, tá? O que acontece? Existem muitas confusões ainda feitas com relação ao diafragma, perdão, ao psoas. Muita gente ainda não sabe ainda quais são as funções reais do psoas. E muitos acreditam que ele é só um ordozante lombar. Porém, a mudança de direcionamento dessas fibras não é à toa. E vocês vão entender o porquê agora. Tá? Bom, o psoas, ele é questionado se ele é um antiv... Ele ainda é pesquisado se ele é um antiversor ou um retroversor. Se ele realiza a lateralização do tronco para o lado... Do lado dele. Ou se ele realiza uma lateralização do tronco do lado contrário a ele. Se ele... Se ele é um rotador externo ou um rotador interno. Ainda existem dúvidas por esse direcionamento de fibras que se invertem. E isso é genial. Genial na nossa... No nosso corpo, né? Na nossa conformação corporal. Ai... Não adianta, né? Tá dando chato? Não. Ok. Então, vamos esclarecer isso de uma vez. Esse músculo, ele atua em todas essas funções. E eu vou explicar como. Parece... É, muita gente tem medo dele, né, Denise? Parece contraditório. Mas ele atua em todas as funções. Que eu descrevi. Lateralização de tronco. Ele pode ser um lordosante ou um cifosante. Ele pode ser... Um rotador interno, um rotador externo. Ele pode ser tudo isso. Dependendo de como a gente vai avaliar. Tá? Então, bora lá. O Willi Pessoas é bipolar. Com a Luciane. Ele é bipolar. Não. Se chegar a 200, a gente vai ter um livro. Galera, vai compartilhando aí que nós estamos com 170 pessoas na sala. Se chegarmos a 200 pessoas online na sala, a gente vai sortear um livro pra vocês. Tranquilo? Vamos compartilhando. Vamos dando like. Se chegar a 200, nós sorteamos um livro hoje ainda. No final dessa live. Tá? Bom, eu vou explicar pra vocês o seguinte. O Pessoas, ele é um músculo que ele é feito em forma de leque. Né? Todo mundo sabe disso. Ele é... Ele é um leque, né? Ele parte e ele vem... Ele parte longo na sua origem, né? E ele vem se concentrando no seu tendão que está aonde? Na cabeça do femur. Logo, a fisiologia desse músculo indica pra gente o seguinte. Que ele tem a sua força potencial maior em quadril. Né? É lá que ele tem a sua força direcionada. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, a gente vai debatendo aqui. E lá ele tem as suas fibras invertidas. Elas deixam de ser para fora, para baixo e para frente. E se tornam para fora, para baixo e para trás. Tá? Isso nos conduz a acreditar que toda a sua ação principal se dá na cabeça do femur. Conforme eu falei. Né? A sua concentração de força maior é na cabeça do femur. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Porque agora vem a revelação bombástica pra vocês. Logo, se ele passa à frente da cabeça do femur. 183, hein, gente? Bora lá. 200, a gente só tem o livro. Se ele passa à frente da cabeça do femur. E as suas fibras seguem para baixo, para fora e para frente. Ele é um músculo que atua junto à cadeia de flexão. Flexão. Né? Todo mundo concorda. Parece meio consenso na anatomia. Que o psoas, ele é um adutor importante e um flexor de quadril. Se ele é um flexor de quadril, gente. Ele trabalha junto com a cadeia de flexão. Se ele trabalha junto com a cadeia de flexão. Ele trabalha junto com os retos abdominais. Tá? Olha só. Se ele trabalha junto com os retos abdominais. Ele é um cifosante lombar. Peguei vocês agora, né? Ninguém tem nada pra me dizer? Então, entendido? Se ele é um flexor, ele é cadeia de flexão. Se ele é um flexor, ele trabalha junto com os retos abdominais. E num achatamento, num possível enrolamento do quadril, ele é um cifosante lombar. Quanta carinha de espanto é essa? Olha, 190, hein? Não pira não que eu vou explicar, Dani. Eu vou explicar, tá? Ele é um cifosante lombar. Porém, porém, se ele tiver como... Aí eu vou explicar a... Ele geraria, sim, uma retificação lombar. E aí o que vai corrigir essa ação rotatória do Pessoas, para que não tenha, independentemente de força... Eu vou explicar, Luciana, tá? Sem contraturado nenhum. Eu vou explicar tudo. Calma, gente. Calma, calma, calma. Eu sabia que vocês iam fazer essas carinhas de espanto. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tô espantada com as carinhas de espanto de vocês. Tá? Inspira, expira e não pira. É isso aí. Logo, o que acontece? Ele faz a cifose do lado... Gente, vocês estão muito nervosas. Vocês estão me desconcentrando total aqui. Porém, se eu inverter o ponto fixo do Pessoas e tiver com a minha perna apoiada no chão, com o meu pé apoiado no chão, ok? Fazendo um ponto fixo no quadril. Aí sim, ele vai atuar junto com a cadeia de extensão. E aí ele vai virar, porque nós invertemos o ponto fixo do movimento. E aí ele vai virar um lordosante lombar. Isso não é lindo? Fantástico, né? Bom, quando ele é um cifosante... Então, chegamos a 200, galera. Chegamos, chegamos, chegamos a 200. Tem que manter. Tem que manter a 200. Aí, abaixou. Abaixou, abaixou. Vamos compartilhando mais. Vamos compartilhando, compartilhando, compartilhando. 200 livros, a gente só tem um livro. Em cadeia fechada, ele é um lordosante. E aberta um cifosante. É isso, Mayara. Resumindo, é isso. Quando ele é um cifosante, o que equilibra a força dele? O grande dorsal lá atrás. O grande dorsal contralateral. Tá? É o grande dorsal que vai deixar... Que não vai deixar com que a ação rotatória do Pessoas exerça a rotação excessiva sobre as vértebras. Controlando essa força. Pra não aumentar o nível de lesões. Galera. Vai ter livro. Vai ter livro, hein? Vai ter livro hoje. 203 pessoas na sala. Nosso recorde. Fiquem até o final. Livro vai ser sorteado hoje. Pras pessoas que estão na sala. Ok? Eu já coloco o sisteminha nosso aqui. Já já a gente coloca no sorteador.com.br. E sorteia pra vocês. Tá? Então. O Pessoas. Ele vai ser um lordosante lombar. Quando ele está em contratura. Em cadeia fechada. Ó. Tão mandando oi pra você, Pri. Manda um beijo. A Priscila tá mandando o beijo. A Priscila é meio... O lombarde, né? Ela não aparece. Ele é um lordosante lombar. Quando ele está em contratura. Então, nós temos que fazer o quê? Relaxar o Pessoas. Alongar o Pessoas. Qual o teste que a gente faz pra saber se o Pessoas tá encurtado? Colocamos o paciente. Vou fazer 40 anos e mereço. Aí depende do sorteador, Dani. Não depende de mim. Quando o paciente está em decúpto dorsal. Se nós elevarmos uma das pernas dele. Tá? Partimos para a flexão com a perna dele. E a outra fizer uma leve flexão. Significa que o Pessoas está em contratura. Então, temos que sempre alongar o Pessoa. Sempre. É um músculo chave. Fortalecimento do Pessoas não é necessário. Ele já é um músculo muito forte. Muito forte. Tá? Que não precisa de força. A Lígia está aí falando. Eu sou retificada, Jana. Dá uma olhada no seu Pessoas. Dá uma olhada no seu Pessoas. Além do posicionamento dos seus ilíacos. Que foi a live sobre quadril. Dá uma olhada no seu Pessoas. Tá? Dá uma liberada no seu Pessoas. Uma liberada miofacial no seu Pessoas. Que você vai ver o que vai acontecer com o seu bumbum. É maravilhoso fazer isso antes de ir para a festa. A gente libera o Pessoas. Tá? E vai para a festa com o bumbum arrebitado. Isso é fantástico. Repete o que, Marcela? Para alongar o Pessoas. Sempre devemos alongar. Bom, gente. O relaxamento do Pessoas. É. Partirmos de uma posição de alongar. É também bom alongar para a retificação, Adésia. É também bom alongar para a retificação. Se ele está sempre tenso. Ele não pode estar fadigado. E, portanto, mais fraco. Sim. Também, Loredana. E aí, o que a gente faz? Uma liberação miofacial. Foi o que eu acabei de dizer. Você relaxa também o músculo. Você pode relaxar o Pessoas através de liberação miofacial. Você pode liberar o Pessoas através do Trigger Point. Você pode liberar o Pessoas através do alongamento. A Marina Caio fez uma pergunta extremamente importante aqui. Contratura do Pessoas pode gerar dor torácica? Sempre. Pela origem dele. Pela origem do Pessoas que está lá em T4, T12, né? Se eu não me engano, T12, isso. Que está em T12, tá? E o diafragma junto. Se o paciente tiver, se o nosso aluno tiver uma contratura do Pessoas, né? O que vai acontecer? O diafragma, se ele trabalhar mais em alta, ele vai puxar o Pessoas acima. Puxando o Pessoas acima, ele vai estar mais, mais fadigado. E aí, ele vai estar mais em contratura. Logo, dor na origem dele. Lá em cima, tá Marina? Dores na região torácica, tá? Dores na região torácica são causadas... Dá uma olhada no Pessoas. Sempre. Nem sempre são causadas pelo Pessoas. Mas se for uma lesão ascendente, é o Pessoas. Tá? Contratura no Pessoas pode gerar dor na caminhada? Pode gerar sim. Porque, vamos pensar um pouco? Eu acabei de dizer pra vocês que o Pessoas, em cadeia fechada, ele é um lordosante. Em cadeia aberta, ele é um cifosante. Durante a marcha, o que acontece? Ele está, ora, do lado direito, em cadeia aberta, ora, em cadeia fechada. E vice-versa. Certo? Então, durante a marcha, ele pode sim demonstrar a sua contratura, além de diminuir a distância dos seus passos. Ele diminui a flexão que você tem de quadril. Tranquilo? Retificando mais ainda a sua lombar, tá? Então, ele pode dar uma dor em lombar também. Bom, eu posso liberar o Pessoa, gente, de várias maneiras. Também amo, Dalvo. O corpo humano é demais. E se a gente dominar a biomecânica, então... Dor, quando ocorre somente em hiperextensão de tronco também? Também. Depende do posicionamento que você for levar o seu aluno. Se você levar o seu aluno para a extensão de tronco e você perceber que ele anterioriza o bumbum, que ele joga o quadril para a frente, significa que o Pessoas está em contratura. Né? Então, conforme você leva o seu aluno para a extensão, se você perceber que ele leva o quadril para a frente, é o Pessoas. Tá? Existe alguma relação de contratura do quadrado lombar com o Pessoas? Em todas as referências que eu pesquisei hoje, tá? Não. Tá? Tem um estudo que eu dei uma olhada hoje, que foram feitas em pessoas, 16 pessoas, e foi paralisado o quadrado lombar e o transverso do abdômen. E monitorado. Essas pessoas foram monitoradas. O que aconteceu foi que as dores foram para a torácica, tá? Então, isso nos faz acreditar que o quadrado lombar não tem muito a ver com o Pessoas, conforme a gente acreditava. O quadrado lombar, ele tem a ver com a anterioridade, anterioridade dos ilíacos, e não com a antiversão e retroversão. Tá bom? Gente, como a gente libera o quadrado lombar, o Pessoas? Vou fazer aqui em mim. Aqui tá a minha asa ilíaca, tranquilo? Tá bom. Estão conseguindo ver? Meu umbigo. Tá? Eu vou traçar uma linha da minha espinha ilíacântero superior até o meu umbigo. Tranquilo? Eu vou achar o ponto médio, que vai ser lateral. Se eu pedir para o meu paciente, se ele estiver deitado, eu pedir para o meu paciente levantar a cabeça, se a gente vai conseguir ver as fibras do reto. Eu não vou penetrar no reto, tá? Ui! Eu vou penetrar de forma a 90 graus, paralela à bainha do reto. Ai! E aí eu faço uma liberação do Pessoas porção longa. E dói. Dói em todo mundo. Para eu liberar a porção ilíaca, tá? Eu envolvo o ilíaco com a minha mão e entro nele. Minha mão não está bem posicionada aqui, ela deveria estar aqui. Mas enfim, é isso aqui. Eu abraço o Pessoas e entro nele. Ok? Bom, rompimento parcial do tendão. Deu para entender a liberação, gente? Mandem coraçõezinhos aí para mim. Na próxima live, você pode pôr uma pessoa ou modelo para explicar melhor. Ó, na próxima live, dói pra caramba, Lígia. Dói muito, porque o Pessoas está sempre sofrido, né? Ele é meio maluco, bipolar, sabe como que é. Uma hora vai pra trás, outra hora vai pra frente. Liberação do Pessoas dói demais. Quem já sentiu meus dedinhos, que eu diga. Deu para ver? Deu, né? Se vocês quiserem, na próxima live... É de amanhã, vai ter curso. Amanhã eu vou ter curso. Amanhã eu estou em curso, tá? E eu vou ensinar... Vai, Pri, deita aí. Nem ferrando. A Priscila não deixa nem encostar no Pessoas dela. Amanhã eu vou ter curso. Sábado e domingo. E eu vou gravar uma liberação de pessoas. Vou fazer uma live pra vocês darem risada com o povo sofrendo. Tá bom? Do curso eu faço, tá, Cris? Do curso eu faço a live. E aí vocês vão conseguir dar uma olhada boa. Eu deixo uma live aí de uns 30 minutos no curso. Se a Priscila liberar. Tá bom? Liberou. Priscila tá liberando hoje. Pode repetir o que é a manobra, Márcia? Maravilha. A galera entendeu. Não consegui ver direito. Amanhã no curso, tá? Eu... No momento do Pessoas, a gente vai... Amanhã eu não vou falar de... Amanhã eu já falo de Pessoas no curso na parte da tarde, tá? Então, a qualquer horário, amanhã na parte da tarde, do meio da tarde pra frente, a gente já vai falar da liberação do Pessoas. Priscila liberou, a gente faz uma live, tá? Com o Pessoas. Pessoas não tem ligação com o nervo ciático, tá, Andréa? Ele é enervado por outra raiz nervosa, tá bom? Então, assim, ciático descarta o Pessoas. Tem relação com o hernignal? Somente se tiver com a pressão intraabdominal aumentada, tá? Somente se tiver com a pressão intracapital aumentada. Carla, durante a corrida diminui a passada. Sim. Não tem ligação com o ciático. É outra raiz nervosa, ok? Deixa eu explicar aqui. A liberação a gente mostra amanhã ao vivo do curso. Não tem hora, porque às vezes atrasa um pouco. Dulce, o que você não entendia? Por coincidência, o médico me disse essa semana sobre pessoas. Sobre pessoas, nem sabia nada, desnifa, nunca ouvi falar. Relaxa ele, Dulce. Procura um fisioterapeuta legal, eu não sei qual é a sua profissão. Procura um fisioterapeuta bacana que vai equilibrar isso pra você. A hora da live amanhã, gente, eu não tenho como precisar pra vocês. Porque eu vou estar no curso presencial, né? De manhã, eu vou estar fazendo essa região, vou estar falando a parte teórica. À tarde, eu começo a parte de tronco. E do meio da tarde pra frente é onde a gente vai falar. Dor na virilha, Dulce, tem mais a ver com pubalgia e desalinhamento dos ilíacos do que com pessoas. Tá? Médicos sabem muito pouco de biomecânica, tá bom? Faço yoga, ótimo. Nunca fortalecer o psoas, Fabiana. Nunca. Ele já é um músculo muito forte, ele é em forma de leque, né? Ele tem muita fibra muscular. Nunca fortalecer o psoas, gente. Relaxar o psoas. O psoas faz o quê? Ele faz flexão e adução. Então, o que que a gente tem que relaxar o psoas e fazer o quê? A gente tem que fortalecer os abdutores, né? Seria glúteo, sobretudo, né? Glúteo médio e glúteo máximo na extensão do quadril, tá? E não fortalecer e relaxar o psoas. A gente fortalece o psoas e relaxa o psoas e fortalece grande glúteo e médio glúteo, tá? Escoliose influencia na contratura do psoas? Sim, escoliose influencia em tudo, tá, Marina? A escoliose vai tirar a influência, lembra que eu falei? Da cadeia cruzada posterior do grande dorsal e vai, principalmente se for uma escoliose a nível lombar, vai torcer o psoas e vai influenciar, sim. Você vai ter que liberar bastante pessoas quando pegar uma escoliose, tá? Sobretudo se for uma escoliose via ascendente. Em Floripa não conseguiu ir ao meu curso. Douglas, duas turmas em Floripa agora, hein? Duas turmas, eu tô sem minha agenda de curso aqui. Mas duas turmas em Floripa agora, tá? E tem uma que já tá se esgotando. Eu vou pegar aqui pra passar pra vocês. Eu vou mostrar o alongamento do psoas, Carla, amanhã na live. E eu vou deixar salva na minha timeline, tá? Sempre o lado convexo da curva terá o psoas retraído? Não. O lado que o psoas estiver contraído vai estar retraído, vai estar trabalhando junto com a cadeia de... O lado que tiver o psoas retraído, se eu estiver com o meu aluno deitado, ok? Nós vamos ter uma retificação lombar. O lado que tiver a retificação lombar, ok? Se eu estiver com o meu paciente em pé, Ed, EDA, EDA, nós vamos observar que o lado do psoas retraído, ele vai estar lordosando mais. O lado que lordosar mais, tá? Intestino preso aumenta a tensão no psoas muito, mas eu vou dizer qual é o órgão que mais afeta o psoas. Os rins, tá? Os rins passam muito próximo ali as ligações dos rins aos aureteres, né? E aos canais finais. E problemas renais podem sim desencadear problemas de contraturas no psoas. Mas o aumento preso, o intestino preso, aumenta a pia. Aumentando a pia, né? O psoas também tá pressionado, tá? Chega logo em Salvador... Galinha, a galera tá perguntando cidade, né? Uma ideia, coloca o e-mail e a cidade, a gente responde. Galera, eu vou pedir pra vocês, eu vou falar algumas datas de curso, vou pedir pra vocês falarem, deixarem aí o e-mail de vocês e a cidade com a qual vocês querem o curso. Da outra vez eu pedi isso, vocês deixaram só o e-mail, mas não deixaram a cidade da onde vocês queriam o curso. Aí ficou difícil responder. Então, só respondendo, meu amigo, eu vou estar em Floripa. Nos dias 19, 20 e 21 de maio, com cadeias musculares do tronco, com turma quase fechada, tá? E eu vou estar de volta em Floripa, no dia 1 e 2 de julho, para o curso de biomecânica, ok? Biomecânica do Pilates. Curso em Londrina eu fui no começo do ano, né? Se tem retroversão em cadeia aberta, Pessoas está retraída. Muito difícil para professores de educação física. Simone, se nós estamos em cadeia fechada, o Pessoas é um cifosante. Se nós estamos em cadeia aberta, o Pessoas é um lordosante. Fica muito fácil. Só guarda isso, tá bom? Tá bom? Rio Preto tem também. Show, boa noite, alongaram e liberaram Pessoas. Porto Alegre eu tô indo 25, 26, 27 de agosto, com as cadeias musculares do tronco. Maringá não tenho agenda, Ribeirão não tenho preto, Ribeirão preto eu não tenho agenda, mas eu tenho agenda para São José do Rio Preto, dia 3 e 4 de junho, biomecânica do Pilates e... Só? Não tinha outra data, Edu? Tem duas datas. SJP tá escrito. Só um minuto, gente. Tô perdida aqui um pouco. Aqui, e 22, 23 e 24 de setembro, com as cadeias musculares em São José do Rio Preto. Rio de Janeiro eu tenho agenda. Rotação do quadril está relacionada ao Pessoas. Em cadeia fechada, o Pessoas ele é o grande responsável pelo valgismo, né? E aí, o grande músculo que a gente vai ativar, para que não haja valgismo dinâmico, é o sartório. A função do sartório. Pensem comigo. Se eu tenho o sartório, que é um músculo... Não, deixa aqui comigo a gente. Então, se eu tenho um músculo pluriarticular, com fibras, poucas fibras, né? Que tenha a função de rodar o quadril externamente, pela sua linha de tração, flexionar o quadril e estender o joelho. Para que nós teríamos um músculo, que é o sartório, para fazer essas três funções, se nós já temos músculos muito mais potentes para realizar isso? Por exemplo, é ridículo você falar que a vocação do Pessoas é fazer a flexão do quadril, me desculpem. Por quê? Porque nós temos... Que a vocação do sartório é fazer a flexão do quadril. Por quê? Porque nós temos reto abdominal, reto femoral, para fazer a flexão do quadril. Temos o Pessoas para fazer a flexão do quadril, né? Muito pouco o sartório vai ajudar na flexão do quadril, certo? Então, o único sentido mecânico do sartório existir é controlar essa rotação do Pessoas no momento de alguns exercícios em cadeia fechada. Tranquilo? Então, quando nós vamos para o valgismo dinâmico, o grande músculo relacionado a controlar esse movimento será o sartório. É o sartório que está ali para fazer exatamente essa função. Percebam que pela linha de tração dele ele vai fazer exatamente isso? Ele vai corrigir o valgismo? Tá? Então, a biomecânica está aí para explicar para a gente, tá, Cláudio? Muito legal a sua pergunta. Beijo, beijo, Jeane. Que bom que você adorou o curso. Rio Grande do Sul tem uma agenda. Fui bastante já para o Rio Grande do Sul esse ano. Rio de Janeiro... Minas, eu não sei se eu tenho agenda. Outubro. Para outubro. Outubro em Belo Horizonte. Olha, para vocês terem uma ideia, pessoal do Rio Grande do Sul, eu fui até Uruguaian, em Uruguaian esse ano. Beleza? Fui em bastante lugar. Tenho agenda para Belém, curso de cadeias musculares do tronco em Belém. Tenho agenda para Goiânia, Pri? Outubro. Outubro, estarei em Goiânia. Campinas, não tenho agenda. Mas tenho agenda para Jundiaí, galera. Tá chegando, hein? Campo Grande, não tenho agenda. Onde em São José do Rio Preto? Ué, em São José do Rio Preto. É uma cidade pequenininha que fica próximo ao Mato Grosso. Divisa já. Fortaleza, eu não tenho agenda. O pessoal do Nordeste não gosta muito de mim, não. Fortaleza, eu não tenho agenda. Acho que Recife também. Mato Grosso com São José. Mato Grosso. Primeira cidade depois de São Paulo é aparecer no Taboado, que já é Mato Grosso. é fronteira. É fronteira, né? Priscila discutindo geografia aqui comigo agora. Priscila não é perto de Minas. Eu tenho certeza que é perto de Campo Grande. A gente tá brigando na live, você entendeu? Rio de Janeiro tem agenda, Recife não tem. O pessoal, já falei, o pessoal do Nordeste não gosta muito de mim. E nem se a pessoa tem antiversão, não fortalece o Pessoas. Não! Se ela tem antiversão e você fortaleceu o Pessoas, Melissa, ela vai mais pra antiversão. Tá? Lembra que eu falei? Relaxa o Pessoas. Relaxa o Pessoas. Tá bom? Relaxa o Pessoas. Relaxa também o reto abdominal. Alonga o reto abdominal. Tá? E é isso. Tá? Não precisa fortalecer o Sartório, gente. Tá? Não precisa ficar fazendo um exercício maluco, assim. Qualquer coisa que vocês queiram criar sobre o Sartório. Não há necessidade. É só não deixar ele entrar numa linha de tração errada. Retroversão em L3. Como agir? Primeira coisa, corrigir os ilíacos e corrigir as tensões centrípetas que você tem. Relaxa o Pessoas, né? Fortalece glúteos. Tá? Aliás, eu não sei se vocês sabem. O glúteo, hoje em dia, anda sendo o grande vilão para as dores lombar. Tá? O glúteo tem sido estudado muito. Eu não tenho agenda pra Manaus, mas eu tenho agenda pro Acre. Rio Branco. Não sei se vocês sabem, a fraqueza do glúteo tem sido apontada agora como o grande vilão para a dor lombar. Mas aí é um tema pra uma outra live. Carlinha tá rindo do quê? Posso saber? Bom, acho que é isso. O sartório evita o valgismo. Exatamente, Souza. É isso que eu acabei de explicar. O sartório, ele não tá lá... Ah, ó, tão pedindo pra não brigar, Pri. Obrigada, Márcia. Tô pedindo pra você não brigar comigo. Obrigada, Márcia. O sartório, ele tá ali... Não é pra fazer flexão de tronco, flexão de quadril e nem extensão de joelho e nem rotação externa. Ele tá ali para controlar o valgismo. Olha que fantástico, Souza. Não precisa fortalecer esse músculo. Precisa simplesmente ativá-lo, tá? Fazer a pessoa entender que esse músculo existe. Muito obrigada, Cris. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Deu pra responder todas as dúvidas. Você libera sempre bilateral? Depende. Se eu tô com pouco tempo, eu observo o lado que tá com alteração. Tá? Mas, como é o músculo-chave, né? Se eu estiver diante de uma dor... Se eu estiver diante de uma dor torácica, eu vou liberar dos dois lados, tá bom? Fraqueza de glúteo ligada é a grande vilã da vez. Tem uma aluna com uma coluna completamente retificada e só o sacro horizontaliza. O que faço com ela? Bom, você tem que liberar a cadeia de flexão de tronco dela, tá? Corrigir os ilíacos dela, tá? Urgentemente é fortalecer essa cadeia de flexão dela. Então, primeiro você flexibiliza e depois você fortalece, tá? Porque a cadeia de flexão, a cadeia de extensão se insere exatamente no sacro, no cóccix. E ela que vai puxar para a horizontalização, tá? Trabalho difícil, não é fácil não. Live de glúteo. Nada de bunda mole. Isso aí, galera. Bora trabalhar glúteo. Sortei. Bom, a Priscila acabou de sortear aqui o livro. Vai ter curso em Feira de Santana? Sim. Galera, super obrigada pelo prestígio, tá? Rio eu vou ter os dois cursos, né, Pri? Não, biomecânica não. Rio de Janeiro? É. Biomecânica. Vou ter o curso de biomecânica no Rio de Janeiro, tá? Fraqueza do complexo pós-tero lateral do quadril, tá dizendo a Mariana. Mas eu posso te afirmar, Mariana, que o principal músculo é o sartório, tá bom? Gente, beijo grande, beijo grande, beijo grande. Não dá para responder mais nada. Amanhã eu tenho curso. E quem ganhou o livro, só se votou em mim. Se não votou em mim para o prêmio Controlos, não ganhará o livro. Quero saber se todo mundo que está aí na sala já votou em mim para profissional do ano no prêmio Contrology, tá? Porque se não votou, não vai ganhar o livro, tá? Vamos ver. Quem será que ganhou? Não foi você, Carla. Bem feito. Não foi Elizabeth. Cris, você votou, mas você não ganhou o livro. Começa com D. Não é Daniela Reggio. Não é Dani. Não é. Começa com D. A próxima letra é A. Putz, Dani. Também não foi você. Obrigada por votar, mas também não foi você. É D-A-L. D-A-L, D-A-L de Dalva. Quem ganhou o livro foi Dalva Gondim, tá? Só se ela estiver online. Olha aí, a Dalva apareceu. Dalva, você acabou de ganhar o livro de Cadeias Musculares do Tronco. Livro de minha autoria. Só preciso saber se você votou em mim no prêmio Contrology. Esse aqui é o livro que você ganhou, tá? E eu preciso saber se você votou em mim no prêmio Contrology. Se não votou, nada de livro. Mas votou em mim, Dalva? Olha a pressão, olha a pressão. É brincadeira, gente. Vocês votam em quem vocês quiserem, obviamente, em mim, tá? O link tá aí. Vocês são direcionados. Ah, votou, Dalva. Beijo. Beijo, Dalva. O livro é todo seu, tá? Eu preciso, Dalva, que você mande pra mim. Pode ser inbox, tá? O seu endereço pra que a gente possa despachar o livro pra você. Na terça-feira, porque segunda é feriado. Tá bom, gente? Um beijo muito grande a todos. Uma boa noite a todos. Obrigada pelo prestígio, tá bom? E é isso. Gratidão, muita gratidão. Quem não votou, vote ainda, tá? Quem não compartilhou, compartilha a live, tá? Votar no link, Cláudia. Tem um link aí em cima de votação que você pode votar no profissional que você acha que merece. No caso, no profissional que você acha que merece ganhar como ser o profissional do ano. Tá bom? Enfim, gente, um beijo grande a toda a galera que tá aí online, que chegou do trabalho cansado. Muito obrigada. Gratidão. Dalva, o livro é seu, tá aqui, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Obrigada a vocês por me ouvirem e por assistirem. As referências bibliográficas também estão citadas aí na live, tá bom? Um beijo grande. Um bom feriado pra todos vocês. E carinho muito grande. Tchau, tchau.